Mãe, ah, que bom que você ligou pra nós. Não, aquele jogo da inimizade nunca mais, mãe. Você trouxe a paz entre nós depois que você pegou... É, é, não, Havaiana não, é, é, você pegou... Ah, se entendeu, tá bom? Nós não vamos brigar mais. Hoje nós temos um jogo que acaba com qualquer amizade. Isso mesmo. Ah, desliguei. Ai, vamos lá então. Galera, hoje eu e o Lucas estamos aqui começando, só que o Lucas já começou apressado. Esse jogo aqui acaba com qualquer amizade. Você pode ser o irmão mais unido, mas aqui amizade não importa. O que importa... Você já passou? Antes de eu terminar minha frase, você me interrompeu. Não faz uma coisa dessa não. Não faz uma coisa dessa não, rapaz. Mexer no teclado de um homem. O que é isso? Ah, agora eu tenho bola. Ou é o... Pula. Eu vou na sua cabeça. Eu sei. Aí, se um morreu, o outro... Ai! Eu morri. Vamos embora, gente. A bala aí. Ah! Vai um longe do outro. Pula. Pula. Olha o barulho. O barulho não tá constando com a bala não. A bala tá vindo antes do tiro. Sai! Isso ainda bem. Você me empurrou pra cima. Valeu. 33 segundos. Passe. Vamos lá. Tá vendo, gente? Eu falei que esse jogo, hoje, ele ia trazer amizade. Você. O que tá acontecendo? O seu pulo mais alto. O que você tá pulando alto desse jeito? Nada do bem. É. Ah, agora sim o meu correu. Agora sim. Ai! Mãe do céu. Como que o meu olho tá coçando? Olha o caô dele, galera. O olho está coçando. Eu falei pra mamãe... Meu olho tá coçando. Eu falei pra mamãe que hoje não ia rolar. A desavença. Vamos lá. Eu vou falar ainda. Ah! É meu nariz coçou. O que que tá acontecendo? Que tá tão coçando aqui, velho? Pera aí. Vai primeiro, Lucas. Você tá bafado. Então espera. Senão você perde aí. O que eu mandei falar? O que eu falei? A pressa aí. Foi você agora. Vai com calma, Lucas. Para! Ah, agora... Ah, o nosso... Pera aí. Tem uma fase que ele fica pequeno e outro grande. Ô, Lucas. Você vai ficar me empurrando? Deixa eu ir na frente. Eu tô falando que eu tentava dar uma desaniminha. Velho, eu não saí nem do primeiro jogo ainda. Ó, eu vou te esperar aqui. Com calma. Com calma, Lucas. Essa fase aqui é com calma. Não tô com nenhuma calma. Ah, você tá batendo em mil. Calma, calma, calma. Porque eu tô com medo de cair pra trás. Sai, deixa eu. Não fica aí sem apressadinho, não, rapaz. Nós vamos chegar lá junto. Ó. Pode encostar nesse estranho roxo? Ai, meu Deus. Só falta se encostar. Tá entendendo. Pode. Ah, vai ter que passar por cima. Tenho certeza. Quer ver? Que eu falei. Tchau, Lucas. Tchau, Lucas. Não! Peguei o sincronismo. Calma aí. Deixei você. Calma aí. Ó, Lucas, galera. O negócio do Lucas é o seguinte. Pera. O que acontece se eu reiniciar? Não reinicia, não. O Lucas, o negócio dele, que quer passar por mim do que eu. O erro dele é esse. Eu? Quatro minutos. Nossa, velho. Praticamente o vídeo inteiro. Foi só naquela fase. Parabéns. Agora nós dois colados que não vai sair a nada mesmo. Pera. Calma. Calma. Pega essas daqui de cima primeiro. Sobe minha cabeça aí pegando. Onde? Não. Você conseguiu bugar eu aqui, velho. Aí, é bom que eu pego isso daqui, Lucas. Aqui, olha. Nós bugamos o jogo. Parabéns. Você pega isso daí e falta um aqui em cima. Eu vou voltar, meu filho. Por lá, por lá. Espera aqui, ó. É bom que eu tô pegando aqui, Lucas. Espera. Sem dific... O trem ia dar certo aqui, velho. Vamos lá, gente. Agora tem que passar essa fase, hein. Arreda. Vai lá. Deixa eu pular. Eu pulo, eu pulo. Tá. Espera, espera, espera. Sobe minha cabeça. Ô, meu Deus. Minha cabeça é quadrada. Preciso subir nela, rapaz. Calma. Ó, tá ajudando, ó. Calma. Isso. Espera. Desce lá você. Agora eu? Vai, melhor. Espera a pedra girar. Quando é que acontece quando eu encostar na pedra? Espera. Espera. A pedra, cara. Para de pular. Espera. É que eu tava... Se você encostar na pedra, nós perde. Pronto, vamos, vamos. Para de pular, então. Para de pular. Não dá pra parar aqui, ó. Espera. Vai. Espera, tô muito... Foi, foi. Quase me esbarrou. Nossa, mãe, mano. Quatro minutos também. Minha gente, e essa daqui é a última jogada. Verdade. E o pior é que ela tem tempo. Vamos lá. Você vai no de baixo. Vamos no de cima. Cadê todo segundo? Espera aí, quem perdeu? Foi você, né? Você. Eu não. Você. Isso. Cara, dá pra reter mais uma. Vamos lá. Vamos mais uma. Ó, última, hein? Tem que... Ah, tem um negócio ali, ó. Ah. Vamos lá, vamos lá. Galera, tamo junto, meu irmão. Aí. Ai, eu não vi que tinha um trem ali em cima. E eu caí aqui embaixo de novo. Isso. Eu salto. Não. O que aconteceu, eu morrer? É porque meu jogo bugou ali. Do nada, meu boneco foi pra trás. Ah, não dá pra pular no outro, não. Tem que descer. Tem que descer. Você pular no outro ali, você esbarra. Ah, tem tempo também, ó. Cuidado aí. Beleza. Que tal que você tinha morrido. Nossa, mano. É um pro de novo. O que é isso? Para dessa. Entendi, não. Será que tem que ficar parado no tempo certo? Amarelo ou vermelho? É isso. Vai. Mais? Parou, parou. Parou. Você temor demais, cara. Quase deu ruim. Agora o jogo tá fluindo. Vamos lá. Não, eu não sei se eu tenho parado. É, mas se eu adivinhar onde que vai ficar parado. Vai lá. Tem nenhuma marcação. Para de andar. Você me empurrou. Nossa, cara. E aí, o verde não machuca, não? Aí depois vai descer o verde, aí depois vai... Ah, pisa no vermelho. Entendi, entendi. Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Entendi. Verde. Não. Entendi, você tem que ficar no lugar do vermelho. Aham. Confundi. Vai lá. Vai. Não! Vai lá pra você ver onde que tá o negócio. Vai, vai, vai. Você sumiu a parada aí, ó. Vai pra frente. Parou. Você tem que ficar no lugar do outro. Verde. Ih, já perdeu. Relou na nuca. Ai, meu pai do céu. Esse jogo é maluco. Eu desisto completamente. Eu quero reembolso. Galera, eu desisto, velho. Eu não aguento mais não. Eu não quero mais jogar esse jogo. O mouse do Lúcio tá até suado, ó. Tchau, gente. Até a próxima. Desculpa, irmão. Tchau, irmão. Tchau. Tchau.